Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra responder uma tag que eu achei muito interessante A Josi me mandou essa tag E eu vou deixar o link dela aqui, tá aí embaixo pra vocês conhecerem o blog E ela disse que gosta muito das minhas maquiagens Josi, obrigada, viu? Fico muito feliz que tenha gostado das minhas makes E tenha direcionado essa tag pra mim A tag é o seguinte, ela pergunta como, quando e por que eu me interessei por maquiagem Quando eu comecei a gostar Então eu achei muito legal porque muitas meninas fazem vídeos de maquiagem Mas a gente não sabe se trabalha com isso Tem umas que maquiam tão bem, a gente não sabe se trabalha Ou se é só um hobby Então eu achei muito legal essa tag e vou passar adiante Bem, eu comecei a gostar de maquiagem Na verdade eu sempre gostei de maquiagem Eu trabalhava num consultório odontológico Então eu sempre andava bem arrumada, bem maquiada E a maquiagem é consequência disso Eu acho que a maquiagem, ela realça tudo que a gente tem de melhor Então veio assim como uma mão na roda pra nós mulheres Que realça a beleza, deixa a nossa autoestima lá em cima Enfim, eu comecei a gostar de maquiagem Mas foi no final do ano passado Que, assim, quando eu ganhei meu bebê eu fiquei muito em casa E eu sempre ficava assistindo os vídeos das meninas E toda vez que eu me maquiei eu todo mundo elogia Sempre fui de maquiagem minhas irmãs, minhas amigas E tem uma, inclusive, a Adriana Que ela sempre falou, Kátia, você tem que trabalhar com isso Você tem o dom pra coisa, tem que trabalhar Eu sempre gostei de mexer em cabelo e maquiagem E ela meio que me incentivou Assim como o meu marido também Ele sempre falou, ai, você gosta tanto Por que você não faz curso na área Por que você não leva isso adiante Abre um salão, trabalha com isso Só que assim, eu sempre tive um sonho de me formar Eu gosto de odontologia Fiz o curso de auxiliar e técnico em odonto, em higiene dental Só que como eu engravidei Não deu pra ingressar na faculdade Até porque eu não tenho A faculdade aqui na minha cidade não tem de odonto Eu teria que fazer em outra cidade Como eu tenho filho, não tenho com quem deixar Fica difícil pra eu estudar Então os cursos que eu estou fazendo De cabelo, maquiagem Pra mim fica bem mais fácil Porque eu consigo conciliar os cursos Nos horários que meu filhinho tá na escola E assim, não desisti da faculdade de odonto Ainda penso em fazer Só que no momento não Então a maquiagem O curso de cabelo e maquiagem Principalmente a maquiagem Vinha pra mim em segundo plano Eu gosto de fazer É meu hobby, sabe? Eu gosto muito Eu faço com o maior prazer Quando tem festa aqui na minha cidade Minhas amigas vêm, eu maqueio Eu maquio todas Eu cuido de todas Eu faço cabelo, maquiagem Faço tudo Porém Meu marido foi me ajudando, sabe? A colocar isso na minha cabeça Pra eu fazer Que eu ia Como eu gosto Valia a pena Eu tentar E realmente Eu terminei o curso de maquiagem Já comecei a trabalhar no salão de uma amiga minha Caiu Porque ela tem um salão aqui na minha cidade Que é muito famoso Muito conhecido E eu faço maquiagem no salão dela Como freelance Tenho maquiagem Eu vou lá e faço Levo todas as minhas maletas Faço a maquiagem E vou fazendo assim A domicílio Aqui e ali Até eu montar meu salão Que eu pretendo abrir no final do ano Então A maquiagem na minha vida Hoje em dia Ela tem um papel fundamental, sabe? Eu fico muito feliz Porque Eu não imaginava Entendeu? Levar maquiagem como profissão Eu apenas gostava Gostava de maquiar o pessoal E hoje em dia Ela tá Eu tô mudando de área Ela vai ser minha profissão Vou trabalhar com maquiagem e cabelo Já decidi Peguei gosto mesmo pela coisa E as meninas do YouTube Me ajudaram muito Porque Foi assistindo o vídeo De uma e de outra Que eu fui pegando dica aqui Dica ali Juntei com as dicas Que eu já tinha Porque eu já me maquiava bastante Então, sabe? Isso só aflorou mais ainda A arte mesmo Da maquiagem Que pra mim é uma arte É muito legal É muito divertido Os tecidos extraem E eu comecei a fazer os vídeos No YouTube Exatamente porque Eu ficava muito sozinha Aqui em casa com o Gabriel E aí Ele dormia Eu tinha terminado De limpar a casa Arrumar tudo E eu decidi Começar a fazer vídeo E pior Que foi dando certo Aliás O melhor, né? Que foi dando certo E começou a ter bastante acesso Bastante retorno Bastante gente Mandando e-mail pra mim Gostando das maquiagens E eu fico muito feliz com isso Porque isso só me motivou Eu sinto falta Às vezes De fazer vídeo Todo dia Sabe? Eu gosto Eu penso Todo dia Fico pensando Ai, que maquiagem Que eu posso fazer Eu assino várias revistas Quando eu vejo Alguma dica legal Eu tento fazer um vídeo Passar pra vocês Porque eu acho Muito interessante Eu adoro fazer vídeos De comprinhas Porque eu acho Que tudo que você compra Você leva pras meninas Fala se é bom Se não é Principalmente Produto de maquiagem Eu assisto muito Vídeos de maquiagem Pra realmente Se o produto Vale a pena eu comprar Já ter uma opinião De quem usa Então meninas A maquiagem É minha paixão É um hobby Que eu adoro É Que eu tô tornando profissão E é isso Eu amo maquiagem Eu me apaixonei Por maquiagem Já faz um tempo O YouTube Reforçou isso Minhas amigas Minhas irmãs Sempre dizendo Pra eu fazer Pra fazer Pra fazer E eu relutando Como diz essa amiga Minha Adriana Ei, Kátia Você rodou 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 Pra cair no mesmo lugar Porque faz tanto tempo Que eu reluto Pra não trabalhar Com maquiagem E acabou que Realmente deu certo Eu tô trabalhando Com isso E o melhor de tudo Eu tenho tempo Pro meu filho Ninguém faz maquiagem Na segunda Na terça Na quarta Então eu consigo Ter meu tempo Pra ele E o ruim É que Meu marido Já não é a mesma coisa Ele quer sair No sábado À noite Por exemplo Sábado É o dia que eu mais trabalho Final de semana Então Mas por outro lado É super Super Vantajoso Porque Quando você vê As meninas Que vêm maquiar comigo Aí vão numa festa Fala que todo mundo Elogiou E aí você vê As fotos Das maquiagens As meninas Elogiando O que eu fiz E todo mundo Pergunta Quem fez Eu fico super feliz Porque Realmente Se meu trabalho É deixar A pessoa mais bonita E eu consigo Nossa É uma alegria imensa Não sei nem Nossa Teve uma vez Que eu maquiei No sábado retrasado Três irmãs E ela foi num casamento Em São Paulo Aí ela me ligou E falou Kátia Não teve um casamento Que não perguntou Onde eu fiz a maquiagem Então sabe Eu tô pensando seriamente Em abrir um salão E eu quero Me especializar Em maquiagem Agora eu tô procurando Fazer um curso Pra Mais pra pele É pra Fazer cobertura De cicatriz Manchas E eu quero fazer Um estúdio De maquiagem mesmo Então meninas É isso Acho que eu já até falei demais Mas enfim Amo maquiagem Amo tudo Que é relacionado A maquiagem Muita gente Acha que é futilidade Eu não acho Que é futilidade Eu acho Que a maquiagem Tá aí Se vocês procurarem Aqui no No meu canal Do youtube Tem a história Da maquiagem A maquiagem É de antes Do século XX É usada Então a maquiagem É uma coisa Que já tá Nas nossas vidas As mulheres Sabem o quanto É importante Uma maquiagem Eu fico muito feliz Em fazer parte Desse universo Meninas Espero que tenham gostado Da tag Então eu vou repassar Essa tag Pra Ale Tá bom Ale Eu vou passar Essa tag Pra você Quero que você Me responda Ale Carnevale Do youtube E Beijinho Pra vocês Ale Essa tag Agora é pra você Como Por maquiagem Conta pra gente Toda a história E repasse Também Essa tag Pra outra pessoa Escolha outra pessoa E tá Tá bom Meninas Beijinho Pra vocês Espero que tenham gostado Até os próximos vídeos Josi Obrigada Por ter me escolhido Tchau